Música Sempre sonhei Com uma vida de alegrias desejei O melhor a todo tempo encontrei A certeza de tudo acontecer Música Nunca pensei Desistindo dos meus sonhos caminhei Na direção de Deus eu esperei Com fé em tudo que não posso ver Foi Deus que prometeu Os seus sonhos ele sonhou Esperem o tempo de Deus Seu futuro já lhe reservou Já sonhou Sempre sonhei Com uma vida de alegrias desejei O melhor a todo tempo encontrei A certeza de tudo acontecer Nunca pensei Desistindo dos meus sonhos caminhei Na direção de Deus Na direção de Deus eu esperei Com fé em tudo que não posso ver Foi Deus que prometeu Foi Deus que prometeu Não posso mais ouvir Meus sonhos onde estão Meus sonhos onde estão Ele sonhos onde estão Ele sonhos onde estão Esperem o tempo de Deus Seu futuro já lhe reservou Foi Deus que prometeu Foi Deus que prometeu Os seus sonhos onde estão Os seus sonhos onde estão Os seus sonhos onde estão Esperem o tempo de Deus Esperem o tempo de Deus Seu futuro já lhe reservou Já sonhou 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 Acredite em quem pode cumprir toda e qualquer promessa